Olobo Furioso Ele te pega de novo, o Megazord, o Lobo Furioso do Interlan Vem curtir, vem curtir o nosso som Paredão, o Megazord, o Lobo Furioso do Interlan Vem curtir, vem curtir o nosso som Aqui é na pressão, se liga na lavada DJ Mike Lobo detonando na parada Fabiano comandou e olha quem chegou O Hilton e o Revolto, o Deus já se formou Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo Na organização, jovem da produção E no apoio, o Empredário, Patrick Lobo Na organização, jovem da produção E no apoio, o Empredário, Patrick Lobo Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo DJ Betinho Isabelense E DJ Melody Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo O Megazord, o Lobo Furioso do Interlan Vem curtir, vem curtir o nosso som Paredão, Megazord, o Lobo Furioso do Interlan Vem curtir, vem curtir o nosso som Aqui é na pressão, se liga na lavada DJ Mike Lobo detonando na parada Fabiano comandou, e olha quem chegou O Eugênio Couto, o trio já se formou Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pega de novo Na Organização Jovem da Produção E no apoio o Empredário, Patrick Lobo Na Organização Jovem da Produção E no apoio o Empredário, Patrick Lobo Olha o Lobo, olha o Lobo, olha o Lobo Furioso Se tu bobear, ele te pegar de novo Olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo furioso Se tu bobear, ele te pegar de novo